Música Tá aí o lote número 4 Renault Fluence Em leilão Tá aí o Fluence 11 do leilão 16 mil reais Abrimos o preguiço Quem confirma Seu 6 mil reais Abrimos o pregão 16 mil reais Renault Fluence Tá aí o Renault Fluence 11 doze 16 mil reais Abrimos o pregão 16 mil reais Alguém interessado? O cara já foi De um condicional Não tem nem oferta Vocês estão acelerados Aí meu Tá acontecendo aí hoje meu Vamos lá 16 mil reais Interessado? Dô-lhe uma 16 mil reais Alguém tem interesse? Não tem interesse Edmilson caiu pra 15 mil reais Por favor, pra inicial 15 mil reais 15 mil reais 15 mil reais Abrimos o pregão Quem confirma? Uma Renault Fluence Em leilão 15 mil reais Abrimos o pregão Já tem oferta de 15 mil? 15 mil reais eu tenho 15 mil reais eu tenho No crochê Condicional Dô-lhe duas E 15 mil reais A amara oferta É condicional É condicional Honda Civic 16 mil reais 16 mil reais eu tenho A oferta por enquanto E 6 eu tenho 16 mil reais 16 mil reais eu tenho 16 de 8 A amara oferta por enquanto Não mais 17 mil reais eu tenho de oferta E duzentos, dezessete, dois e quatro E seis eu tenho E se não mais, tô pegando oito Dezessete, dezoito mil eu tenho E vou vender, dole uma Dezoito mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e dezoito mil reais E se não mais, avisa lá É venda Lómero oito em leilão C quatro em leilão Na tela Daí o C quatro É um palas Daí o C quatro palas Dois mil e nove dez em leilão Dez e Dez mil e seiscentos Oferta por enquanto Quem dá mais dez e seis eu tenho A oferta por enquanto não mais Dez mil e seiscentos eu tenho A maior oferta Dez e seis eu tenho E oito Onze mil Onze mil reais eu tenho de oferta E duzentos Onze mil e dois eu tenho É a oferta por enquanto Onze mil e duzentos eu tenho A maior oferta Não mais Onze mil e duzentos eu tenho de oferta E se não mais, tô pegando o condicional Dole uma Onze mil e duzentos eu tenho de E quatro Onze e quatro eu tenho E tô pegando o condicional E seis eu tenho E tô pegando oito 11.8 eu tenho A maior oferta por enquanto é condicional Dole uma 12.200 eu tenho de oferta 12.200 e 4.6 eu tenho 12.600 e 8 12.008 13.000 13.000 reais eu tenho de oferta E 200 13.200 eu tenho A oferta por enquanto e se não mais eu vou vender Dole uma 13.200 eu tenho de oferta E 4.36 eu tenho 13.800 eu tenho e vou vender Dole uma 13.800 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 13.000 e 14.000 Dole uma 14.200 eu tenho e vou vender Dole uma 14.200 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 14.200 É venda Lote número 14 Honda Fit LX 2008 Tá na passarela Fit é o lote número 14 na passarela 10.600 eu tenho 11.000 11.000 reais E vem com o manual né Tom Vem com o manual Rodinhas de liga É mecânico esse carro É mecânico esse carro É mecânico esse carro Automático 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 Vamos subir o morro que é automático Fit 2008 8 14.2 eu tenho por enquanto 14.2 e 4 14.4 e 6 A oferta por enquanto 14.6 e quem dá mais 14.8 14.8 o Santos eu tenho 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 e quem dá mais É o lote número 14 Honda Fit 2008 Automático Com o manual 15.000 reais É da Betinha 15.000 15.000 15.000 Eu tenho por enquanto De Sorocaba 15.000 A oferta por enquanto 15.000 15.000 E quem dá mais 15.000 15.000 15.000 Eu tenho por enquanto 15.000 Oferta e 4 15.000 Santos, eu tenho 15 e 4, tá, mas na oferta de 6 15 e 6, eu tenho 15 e 6 e 8 15 e 8, eu tenho por enquanto 15 e 8, eu tô 15 e 8, 15 e 8, do Luma quem dá mais? 15 mil e 8 Santos, eu tenho por enquanto, eu tô 15 e 8, eu tô pegando o condicional, porque 16 mil vendo, quem me dá 16 é pra vender, eu já tenho e vou vender do Luma, 16 mil reais, eu tenho 16 e 2, 16 e 2 eu vou vender, do Luma, 16 e 2 a oferta por enquanto, 16 e 2 eu tenho da Betinha, e se não mais, eu vou vender Doni 2 e 16 mil e 200 reais, a maior oferta vendido Lote número 65 Fox 1000, 10, 11 em Leilão, 15 mil reais a oferta, quem dá mais? 15 e 15 eu tenho 15 mil reais a maior oferta por enquanto não mais, 15 mil eu tenho, 15 mil reais Doni 1, 15 mil reais eu tenho de oferta, e de 2 eu tenho 15 mil e 200 eu tenho e 4 e 6 também 15 e 6 chance de 8, 15 e 8 chance eu tenho de oferta, 16 eu tenho 16 e 8, e de 2 a 2, 16 e 4 quem dá mais? 16 e 4 eu tenho e 6, 16 e 8 17 mil, 17 mil reais eu tenho de oferta, 17 eu tenho do Luma, e do Jandos do Luma, e 4 do Luma 17 e 4 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender e se não mais eu vou vender dali duas e 17 mil e 400 reais e se não mais é venda e se não mais eu vou vender e se não mais mas eu nunca mais eu vou ganhar o Luma e tem que não mais eu